Coletiva de apresentação do novo executivo de futebol do mais querido Agnello Gonçalves para iniciar passar a palavra ao presidente eleito para o triênio 2025-2027, Eduardo Machado Boa tarde a todos, gostaria de cumprimentar o presidente Bira Marques cumprimentar aí todos, todos da imprensa que se fazem presente aqui um cumprimento especial aqui ao ex-presidente também do ABC, Rui Barbosa e cumprimentar o amigo e esse profissional tão gabaritado, tão capacitado e que muito nos honra a sua presença aqui no ABC, Agnello Gonçalves a quem eu desejo muita sorte, não vou falar obviamente da sua competência e das suas virtudes e das suas qualidades porque já é sabido por todos e você pode demonstrar isso obviamente por onde você passou dizer da responsabilidade que todos nós sabemos que você também terá como executivo de futebol de mexer e montar um time que vai representar a maior torcida do estado do Rio Grande do Norte e um dos clubes mais tradicionais eu diria não só do Rio Grande do Norte, do Nordeste, mas do Brasil também pela história que o ABC Futebol Clube tem e de fato me sinto muito honrado em poder compartilhar esse momento aqui com você espero que seja uma parceria extremamente duradoura e acima de tudo vitoriosa que é isso que a torcida do ABC deseja e é certamente para isso que nós vamos trabalhar e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para dar não só a você, mas também a toda comissão técnica as condições necessárias para que a gente possa montar um elenco competitivo e que venha a disputar títulos e conseguir os nossos objetivos nessa temporada que a gente já sabe quais são os objetivos então boa sorte meu amigo no seu trabalho desejo sucesso e que a gente possa ter um ano de muitas conquistas no ABC muito obrigado agora vamos ouvir as palavras do presidente Bira Marques Boa tarde a todos agradecer aqui pela presença toda a imprensa que passa a informação para todo o torcedor alvinegro a todos que estão aqui que não seja da imprensa também mas está aqui nos vendo nesse momento e Aguinaldo, eu não poderia deixar aqui de estar nesse momento para lhe desejar primeiro para dar um abraço que eu não tinha conversado com a pessoa aqui pessoalmente primeiro para dar esse abraço e depois para desejar a você todo o sucesso do mundo que eu sei perfeitamente que seu sucesso é o sucesso do ABC e todo torcedor quer demais que o ABC tenha bastante sucesso e eu, mais do que nunca deixar aqui uma responsabilidade gigante nós temos aí dois anos que a gente não ganhou o título estadual então você já é o responsável fazer isso então já vai levando essa grande responsabilidade então a pressão como você é um cara experiente vivenciado pelo futebol sabe que a pressão aqui sempre vai existir e não pense que quando você ganhar essa pressão vai parar essa pressão vai sempre existir porque o ABC é assim o torcedor não se contenta em só ganhar ele quer sempre ganhar então assim, essa pressão aqui é constante mas pela sua experiência por onde você já viveu e foi clubes também que sempre tem essa pressão e com certeza você aí é passado da casca do alho então assim, com certeza você vai tirar de letra tudo isso aí e de coração amigo, sucesso Obrigado E aí pessoal, com as boas-vindas do Eduardo com do Bira Marques vamos iniciar a entrevista coletiva pedir, como de costume, que vocês se apresentem o primeiro contato com o Agnello para que ele possa começar a conhecê-los Boa tarde Agnello boa tarde Bira Eduardo Machado aos demais colegas de imprensa Agnello, você chega ao ABC num momento um pouco turbulento pelo fato de ter acontecido um processo eleitoral e esse processo eleitoral acontecendo já no final do ano já se concilia a um processo de montagem de elenco claro que o maior interesse do ABC hoje do torcedor do ABC é saber como que está o andamento dessa busca de jogadores dessa busca de reforços visando a temporada do 2025 Obrigado Bom Primeiro, boa tarde em 25 anos de futebol nesse percurso eu naturalmente passei por diversas áreas e nunca tinha presenciado realmente o que eu estou presenciando no ABC acho que o Ney foi muito feliz quando ele falou que nunca tinha sentado a mesa numa transição de presidente com os dois presidentes eu também não então vamos dizer e mais hoje eu estou sendo privilegiado com a presença do ex-presidente Rui Barbosa então temos aqui na apresentação três presidentes então eu acho que isso naturalmente traz um pouco e remete um pouco a história do ABC em 1915 o tratado que selou um tratado de paz exato e eu vejo isso aqui nessa transição política eu queria parabenizar a Bira pela sua postura porque desde que eu cheguei ele sempre foi muito solícito e aproveitar para agradecer agradecer ao povo potiguar pelo carinho que eu recebi desde que eu cheguei desde o hotel muito bem recebido das mensagens e sobretudo agradecer ao Eduardo pela oportunidade de estar representando o ABC evidentemente que para mim está muito claro a responsabilidade que eu tenho de representar um clube tem uma outra coincidência eu nasci em 1979 e salvo engano em 1979 foi a maior campanha de um clube potiguar no campeonato brasileiro então isso já traz uma identificação com o clube e eu estou muito ciente da minha responsabilidade nesse processo de transição eu quero deixar aqui muito claro que eu não estou aqui para falar do passado presidente porque eu não estive aqui e eu sei que tocar conduzir um clube do tamanho do ABC ela é muito difícil eu estou aqui para realmente falar daqui para frente é um novo modelo eu tenho minha forma de trabalhar e eu sou um profissional que respeita muito o passado respeita muito a história respeita muito seus ex-presidentes seus ex-jogadores porque um clube de futebol naturalmente ele é assim ele é feito de pessoas e as pessoas elas vão passar presidente e vão deixar legados vão deixar a sua marca e comigo não é diferente eu quero deixar minha marca aqui no ABC e minha obrigação com o torcedor é entregar de fato o clube num ponto acima do que eu estou assumindo e ir à frente do futebol naturalmente Léo respondendo a sua pergunta eu tenho uma característica peculiar de trabalhar por onde eu passei eu falei um pouco de legado eu acho que a gente tem que olhar sim para a cultura de desempenho de performance naturalmente um clube vive de performance eu falei isso com os jogadores todo bom projeto existem boas pessoas por trás mas existem vitórias e eu falei para eles eu estou aqui para desenvolver projetos para desenvolver o clube mas a gente precisa ganhar e ganhar ao meu juízo é criar uma mentalidade vencedora criar mentalidade vencedora se tornou até um clichê uma moda porque a mentalidade ela começou a usar uma palavra muito clara ou para você perder ou quando você perde ou quando você ganha mas aí eu vejo que é uma palavra muito aberta eu acho que a mentalidade você tem que diluir ela em alguns momentos e mentalidade vencedora para mim é você saber lidar com o teu orgulho é você saber lidar no momento de pressão é você saber lidar no momento de sucesso sobretudo então eu gosto de fragmentar um pouco essa questão da mentalidade e é isso que eu também venho trazer no momento que eu olho para um jogador a montagem de elenco para mim ela é um momento muito delicado porque eu em especial eu não acredito que a gente possa ir contratando de qualquer jeito saindo contratando medalhões e só pelo nome eu gosto realmente de olhar para o clube e olhar para o clube significa eu ter zelo e responsabilidade inclusive financeira presidente é na hora de contratar está certo então eu tomo muito cuidado inclusive para saber quem é a pessoa se ele é um profissional que tem família se não tem eu faço questão de ligar para os clubes está certo ligar para os treinadores então realmente é um processo cauteloso um processo minucioso que demanda muito tempo eu sei que o torcedor ele está empolgado ele quer ver contratações mas realmente é um momento de transição que eu preciso respeitar de fato é um momento delicado do clube porque eu também estou tomando a par de como funciona o presidente Eduardo vai assumir depois do dia 10 mas tão logo a gente já está aí no mercado realmente buscando nomes para apresentar para a torcida mas eu quero deixar o torcedor muito tranquilo que a gente está fazendo esse processo com muita responsabilidade com muito zelo e sobretudo pensando em três pilares a gente precisa trazer atletas que possam dar resultado técnico e desportivo mas a gente também não pode onerar o clube e trazer dois jogadores por exemplo com o mesmo perfil econômico porque o orçamento do clube não permite então eu tenho que tentar equacionar o que a gente chama de tabela etária diluir o orçamento com perfis distintos de atletas com perfis de idade diferente a gente sabe que hoje o atleta ele performa de 24 a 27 28 anos é o pico de performance é onde a gente quer realmente atacar o mercado e trazer jogadores com esse perfil e um terceiro pilar que eu não posso deixar de falar é o atletas em potenciais atletas que possam trazer retorno econômico que a gente possa ver jovens espalhados no Brasil que tenham potencial que a gente traga para o ABC para desenvolver e potencializar até para que o clube possa fazer uso da característica do Ney Fran que historicamente traz essa característica no currículo dele de desenvolver jogadores então é um outro pilar da contratação eu estou muito atento a jogadores jovens que por algum motivo não se encontraram no cenário do futebol mas que a gente consiga olhar detectar que esse atleta dentro do ABC ele possa se desenvolver e aí o clube evidentemente monetizar com uma operação de venda Agrelo boa tarde presidente Bira presidente Eduardo todos os amigos aqui Agrelo o torcedor ficou está muito curioso para saber também como é que vai ser um pouco a sua atuação a partir de agora trabalhando num clube com um orçamento um pouco mais enxuto na verdade mais enxuto se a gente for comparar o seu último trabalho lá no Goiás o Goiás é uma equipe que tem um orçamento um poderio de investimento na parte do futebol hoje significativamente maior que o ABC como é que o Agnello tem buscado se adaptar também a essa realidade para encontrar as peças que possam ser úteis para o professor Ney Fran obrigado Rodrigo a pergunta ela é excelente porque inclusive você me abre para falar um pouco do departamento de inteligência no qual eu acredito é claro que eu sou um grande tomador de decisão mas não sou o maior tomador de decisão existe a figura do presidente existe a figura do treinador e da comissão técnica que a gente precisa respeitar eu aposto muito no departamento de inteligência tenho certeza que você é um profissional muito bem formado e você pode perceber que por onde eu passei eu estruturei o departamento de inteligência e deixei esse legado para os clubes não foi assim diferente no Goiás eu levei um profissional que me acompanhou que é um cientista de dados que me ajuda a estruturar o departamento de inteligência e eu vejo um pilar muito simples hoje gerir informação gerar atenção e você focalizar para mim são os três maiores ativos do mundo está certo então para gerir informação eu preciso ter realmente naturalmente uma consistência de informação e é por aí que eu acho que a gente tem que trabalhar respondendo a tua pergunta com informação e com o budget que o Eduardo e o Ibira vão me passar eu vou escanear traquear e filtrar jogadores que caibam nesse orçamento e com esse perfil que eu te falei eu preciso ter um jogador que eu chamo de A1 que é um jogador que ele vem pronto para dar um retorno técnico tem um jogador que eu chamo de A2 que é um profissional que vem para disputar a posição para dar suporte ao treinador numa possível ausência e eu preciso ter esse atleta chamado AP que eu chamo de atleta em potencial que é um atleta que eu preciso trazer ele em baixa desenvolver no clube potencializar e expor esse atleta para que a gente possa vender então pontuando Rodrigo usando contatos evidentemente como falei eu estou há 25 anos no mercado enfim eu tenho certeza de novo que você pegou informações ao meu respeito então eu tenho essa facilidade de tramitar e navegar no mercado com todos os stakeholders seja empresários seja clubes de maior ou de menor porte e é isso que eu estou tentando fazer então falar para o torcedor que realmente é um processo minucioso tá certo eu preciso eu tenho feito salvo engano mais 80 a 100 ligações por dia eu passo o dia inteiro no telefone para que a gente possa minimizar realmente essa margem de erro usando informação usando contato e sobretudo respeitando o perfil de atleta que a torcida do ABC espera e o perfil de atleta que eu professionei quer trabalhar em cima do modelo que ele já me apresentou isso tão logo tão breve quando a gente acertou eu pedi essa apresentação para o Cristiano auxiliar dele eles sentaram me apresentaram essa ideia de jogo é que claro eu tenho uma plataforma inicial e tenho uma plataforma secundária então eu estou tentando atender dentro do possível essa ideia do jogo do Ney e da comissão técnica para que a gente possa montar um time competitivo eu Aguinaldo boa tarde boa tarde Bíria boa tarde também Eduardo Antônio José 96 FM Natal gostaria de saber se você está qual o teto o teto para classificação aí em matéria de classificação para a equipe do ABC se você está por dentro da real situação financeira do clube e se o Ney Frank vai poder colaborar também nessas contratações boa tarde sua pergunta é muito boa excelente eu acredito que nesse processo de transição o presidente Bíria e o Eduardo eles estão estruturando esse budget esse orçamento para que tão breve existem levantamentos a serem feitos a gente está nesse processo interno e tão breve eu acredito que eles possam se reunir para que a gente possa também estabelecer enquanto a gente não estabelece esse teto eu tenho tentado tirar extrair um parâmetro do que o ABC praticou nos últimos anos para que eu possa ir no mercado e tentando respeitar próximo do orçamento que foi praticado mas evidentemente assim que o Eduardo assumir ele vai ter um recorte do departamento financeiro e para que aí sim a gente possa diluir isso ao longo do ano sobre o Ney evidentemente o Ney imagina dispensa comentários o profissional que é a pessoa que é e eu costumo dizer que quando você é uma pessoa boa do bem você é muito bem quisto muito bem recebido e o Ney franco não é diferente atender ou seja o jogador e eu tenho utilizado muito isso a ferramenta do Ney para que ele possa também fazer esse contato com jogadores para falar do nosso projeto desportivo sem dúvida nenhuma é um peso muito grande e eu tenho tratado isso com o Ney diariamente passo o status das contratações com o Ney duas três vezes por dia quando a gente acerta quando a gente realmente acaba perdendo pelo mercado a concorrência é muito alta a gente está numa série C que afirma vai ser a série C mais disputada nos últimos dez anos eu acredito até que a gente está disputando uma série B dentro da C pelo poderio econômico das equipes que subiram pelas equipes que desceram da série B para a série C então o que a gente precisa fazer já linkando com a pergunta do Rodrigo também é usar a informação usar contato para dentro das possibilidades do clube e dentro de uma responsabilidade porque falta de responsabilidade traz um dano muito grande para o clube então dentro de uma coerência para que eu também não crie danos ao clube é tentar buscar um atleta que possa realmente agradar ao clube agradar ao ABC e sobretudo atender as demandas da comissão técnica eu sou Vicente Estevam da tribuna do norte seguinte você chega aqui num momento de extrema urgência no ABC então quer dizer você precisa trazer acredito que 12, 13 jogadores para completar um elenco e eu quero saber quantas vezes você passou por isso na sua carreira como é que você classifica esse desafio e se isso também não pode aumentar a sua margem de erro por causa da necessidade de trazer as pressas desses jogadores veja desafio no futebol o futebol ele é multicontextual não é um mundo perfeito eu costumo dizer que o futebol ele tem um futebol ideal e o futebol real foi tema também da minha conversa quando o presidente Eduardo me apresentou para os jogadores e a gente tem que trabalhar no futebol real eu estou no futebol real é fato que é uma transição eu vivenciei isso no Goiás no início do ano apesar de precoce a minha passagem eu não estou aqui para falar do Goiás eu não gosto de ficar tecendo comentários dos clubes que eu passei porque cada clube tem só peculiaridade eu passei por isso mas fato que a transição lá não foi tão tranquila como está sendo aqui realmente lá eu cheguei num conflito muito grande numa guerra política muito grande o que dificultou muito o mercado agora eu estou preparado para enfrentar esse desafio é claro e natural que eu preciso correr eu falei isso para o Eduardo a gente vai ter que tentar entregar para o Ney um time porque são dois jogos importantes dia 5 e dia 8 mas se eventualmente a gente cometer algum deslize nesse processo de contratação eu chamo de fundo de reserva eu combinei com o Ney que a gente vai ainda assim não entregar todo o N de jogadores que ele pediu para que a gente também possa acompanhar campeonatos importantes no início do ano eu não posso pensar só num primeiro recorte de novo seria irresponsável da minha parte eu montar um elenco pensando em dois jogos se eu tenho um ano então eu não posso aí simplesmente sair de forma irresponsável contratando 15 18 jogadores apenas para atender uma expectativa da torcida da imprensa e do Ney sendo que depois eu tenho uma temporada toda pela frente e aí daqui a pouco a gente olha e vê que não dá certo aí eu tenho que sair para remontar o elenco aí eu vou não, esses jogadores aqui não deram certo aí eu vou lá mando 12 jogadores embora e contrato mais 12 jogadores para a sequência da temporada eu não gosto de trabalhar assim porque de novo eu gosto de olhar para duas perspectivas eu acho que todo clube de futebol ele tem uma tem que ter uma cultura de desenvolvimento institucional e isso passa por infraestrutura isso passa por ambiente isso passa por pessoa isso passa por tecnologia isso passa por estar atento a inovações de mercado e eu não posso preterir absolutamente a cultura esportiva ou seja desenvolvimento esportivo que isso é inerente de qualquer lugar e a gente precisa ganhar não gostaria que pudesse ser assim mas no futebol real e no Brasil a gente tem que ganhar tempo com gestão com vitórias então eu eu fico tentando ser o equilibrista para que eu também possa desenvolver o clube como disse o meu compromisso aqui é entregar o clube num ponto acima e muitas vezes a gente deturpa a gente confunde a figura do executivo como um profissional que só está no mercado para contratar e mandar o jogador embora para contratar a comissão técnica e mandar a comissão técnica embora não eu não sou esse profissional os presidentes que me ligam eu deixo isso muito claro eu sou um profissional de projeto por onde eu passei salvo a minha última passagem eu fiquei anos porque eu realmente me posiciono como esse profissional de deixar legado de deixar processo de gerenciar projetos que isso também faz parte da figura do executivo isso é bom falar para a torcida para deixar claro para a imprensa senão a gente acaba minimizando a ação do executivo e eu não me preparei apenas para gerir ele eu me preparei para gerir projetos gerir pessoas gerir de forma 360 um clube do tamanho da ABC boa tarde Agnello Pedro Henrique Brandão Jovem Pan News Natal eu queria saber de você dentro de tudo isso que você disse até agora há um tempo para se implementar isso o ABC tem a proximidade do início da temporada tem dois confrontos logo de cara muito importantes que podem definir inclusive o tamanho do orçamento com o qual você vai trabalhar dentro desse período você espera conseguir entregar um time como você já colocou para o Ney e se não o elenco completo qual é o período além que você vai precisar e só para colocar mais um ponto recentemente a gente teve o Amazonas trabalhando com um tipo de jogador que é aquele jogador que não está mais na primeira prateleira do futebol brasileiro que tem um renome e que entrega esportivamente para o clube também você concorda com esse tipo de projeção é o tipo de contratação que te agrada que você trabalha o que você pensa sobre isso? Muito boa pergunta eu não gosto de realmente taxar o jogador eu acho que quando a gente começa a criar rótulos nas pessoas a gente limita muito as pessoas e não é diferente assim com os profissionais talvez não seja diferente assim na tua profissão no qual eu respeito muito a gente vai se conhecer ao longo do tempo e por onde eu passei eu sempre respeitei muito a figura da imprensa e eu não gosto muito de rotular esse tipo de questão no mercado porque eu acho que a gente acaba limitando um pouco o mercado naturalmente existem limitantes e numa apresentação antes mesmo de chegar aqui eu mandei para a Eduarda e para a comissão técnica existem alguns limitantes nesse momento para uma equipe que já vai jogar dia 5 como você tão bem colocou jogadores da prateleira de cima estão de férias e inclusive quando eu ligo para um atleta que está numa divisão de cima eu tenho que renegociar mais um pilar que é as férias os atletas agendaram viagens tem atletas inclusive que eu abri negociação que estão na Europa outros estão nos Estados Unidos e mais um pilar que eu tenho que negociar com eles que é tempo de apresentação mas abre espaço também para falar de uma matriz que o Eduardo bem usou também nas eleições dele que é uma matriz de impacto urgência eu estou olhando para o que é urgente e o que vai gerar impacto nesse momento e isso foi um dos tópicos da reunião que eu fiz com a comissão técnica que não adianta eu abraçar o ABC porque senão de novo eu preciso focalizar focar nas minhas ações para o momento e eu foquei em três que eu pontuei para a comissão que é otimizar os profissionais que a gente tem aqui já tá certo e tentar ver o que esses profissionais tem para entregar para a gente seja o Tostão auxiliar seja o Lucas analista e extrair deles o que eles têm de melhor o segundo tentar atender a comissão técnica e os jogadores na parte estrutural do que realmente precisa para fazer impacto no campo e de novo eu não estou aqui para julgar presidente o que foi feito se teve se não teve absolutamente eu estou aqui para tentar ter um olhar que é um olhar na forma que eu penso futebol é claro que eu não vou fazer isso sozinho eu compartilho isso com o Eduardo e algumas coisas ele entende que sim que dá para fazer outras que não e de novo eu preciso respeitar o momento do clube e a parte econômica do clube e um outro pilar são os jogadores são os ativos do clube são os protagonistas desse espetáculo todo então eu preciso tentar administrar os contratos que aqui já estão evidentemente tem atletas da base que estão sem contratos que eu preciso olhar para isso também tem atletas que vão cumprir 16 anos agora que eu preciso tentar abrir uma negociação para que a gente também não possa perder ativos importantes porque isso faz com que o clube possa monetizar e é um ciclo e é um ciclo você faz uma captação você desenvolve esses jogadores da base você expõe esses jogadores da base nesse pilar que eu chamo de AP o AP o atleta em potencial ele não é só um atleta de mercado ele é um atleta também um ativo do clube então eu estou tentando focar nessa matriz impacto urgência apenas nesses três pilares para que eu também não possa gastar energia com algo que eu não vou poder mudar agora nesse momento então realmente é dessa maneira que eu tenho tentado há poucos dias há quatro dias e a gente já fechou com alguns atletas e eu realmente não me sinto confortável de anunciar explico para o torcedor eu preciso esperar o atleta chegar em Natal ele precisa passar no departamento médico para ver se ele tem uma possível lesão ou não se eu anuncio o jogador e vaza no trajeto ele pode parar no meio do aeroporto e ir para outra cidade tem uma série de questões existem jogadores que tem contrato ativos com o clube ainda e eu estou negociando um desligamento um acordo de percentual para que o atleta possa se apresentar no ABC então eu quero deixar o torcedor muito tranquilo que a gente está trabalhando o dia e noite hoje é o segundo dia que eu estou sem almoçar né presidente e isso é fato verídico para tentar entregar o meu melhor pode ser que o meu melhor não seja o suficiente para o início da temporada mas eu estou aqui para entregar o meu melhor para esse clube e eu vim de corpo e alma minha família está chegando em janeiro e de novo só depois do dia 10 porque eu falei até o dia 8 nem me liga brincando com a minha esposa então realmente eu vim aqui de corpo e alma para tentar entregar o meu melhor e quem sabe o meu melhor possa ser também o melhor para todos que trabalham ao meu lado eu falei sobre isso também eu estou aqui para servir acho que a função do líder é servir eu falei isso com os jogadores eu falei isso com a comissão técnica a função de um executivo ela não eu não sou uma uma fênix que veio aqui salvar o ABC a pessoa mais importante do clube isso é mentira eu não acredito num homem forte do futebol eu acredito numa construção coletiva e eu estou aqui para servir o clube e servir as pessoas que estão aqui Agnello você já tocou muito nesse ponto a respeito de categoria de base claro que nesse primeiro momento a sua chegada o foco principal vai ser nessa montagem de elenco visando o 2025 do ABC mas a sua contratação também se deu justamente dentro do plano de gestão do Eduardo Machado em fazer um futebol sistêmico de tentar potencializar justamente esses jogadores da categoria de base categoria de base de fato a um custo mas aliado a isso esse custo ele pode gerar fundos para o clube como que você pensa em trabalhar a base do ABC Futebol Clube não sei se você já teve a oportunidade de observar o atual cenário como se comporta hoje as categorias de base do ABC e como que você pretende fazer esse trabalho de tentar projetar atletas e futuramente claro eventualmente quem sabe gerar receita ao clube Léo gostei muito da tua pergunta primeiro eu não gostaria de tecer nenhum comentário sobre a base para não ser leviano eu acho que eu seria realmente injusto de tecer qualquer comentário porque eu não tenho referências ainda da base e eu estou tentando ser o mais coerente possível porque faz parte também da minha função e eu não posso realmente falar do que eu vi do que eu deixei de ver eu acho que com o tempo eu vou pegando os recortes e vou vendo como a minha experiência com categoria de base como eu posso ajudar nesse processo é fato que eu acredito nesse futebol se vocês olharem a minha trajetória profissional em 2018 eu monto o elenco do Havaí em 2018 a gente já subiu do 16 da B para A eu faço a série A em 2017 a gente cai 17 presidente renova o meu contrato eu fico 18 e vem o projeto do Joinville que me entrega a possibilidade de eu fazer esse futebol que eu chamo de sistêmico usando essa frase do próprio essa palavra é a frase do próprio presidente eu acredito eu não acredito no futebol fragmentado eu acredito no futebol sistêmico e depois aos pouquinhos eu vou explicando um pouco mais como eu penso esse futebol sistêmico eu posso te falar da minha visão em relação a isso eu já trabalhei o ABC é o meu 12º clube no Brasil e trabalhei num clube fora no Rubio Nu e a minha maior experiência realmente por incrível que pareça você vai falar putz no turbilhão que é o Corinthians foi com o Edu Gaspar enquanto o Edu estava no profissional e eu estava na base e numa reunião a gente começa a criar uma sinergia base profissional no qual eu estava como diretor executivo da base mas eu era parte do profissional eu estava acomodado no profissional duas vezes por semana eu estava no profissional compartilhando com o Edu então foi uma experiência o Edu para mim uma referência hoje mundial está saindo do Arsenal agora então eu acredito justamente falei isso para o Eduardo em ter por exemplo um profissional que pode estar inclusive aqui dentro do clube que seja o diretor de transição que seja um profissional que esteja no profissional que navegue na base que tenha essa troca e inclusive os profissionais da base de novo esse pilar captação desenvolvimento exposição e você gerar um próximo passo ou para o que o atleta possa subir para o profissional ou que possa impulsionar uma venda e o clube monetizar e depois olhar para esse desenvolvimento institucional porque não adianta o ABC monetizar e investir no elenco principal apenas acho que parte desse investimento que é oriundo da base ele tem que ficar na base para que a gente possa captar novos ativos então sobre a questão de comentar eu gostaria de me preservar nesse momento preservar o clube para que eu não faça nenhum comentário injusto mas é dessa forma um pouco que eu penso realmente esse futebol sistêmico e eu acho que isso vai ser uma implementação passo a passo de novo eu não posso abraçar o clube como um todo agora eu vou focar no profissional que é onde o clube realmente pode rentabilizar e monetizar nesse momento e aos poucos eu vou tentando ajudar a gente vai tentando ver a questão orçamentária vamos juntamente com o presidente Bira ver o que o presidente já conseguiu para a questão do certificado de público formador a gente não está aqui para rasgar o que foi feito no passado pelo Bira pelos ex-presidentes está certo e falar não agora o ABC é um ABC novo não existe um modelo de gestão talvez que é diferente e está tudo bem eu preciso respeitar o modelo a visão que se tinha o presidente já me ligou a gente já falou umas seis vezes né presidente eu acho que esse respeito do presidente Bira e do presidente Eduardo tem para comigo em relação a como eu realmente penso o futebol mas eu também não vim aqui para botar só aquilo que eu penso eu falei sobre isso inclusive na minha apresentação eu estou aqui para tomar as melhores decisões para o ABC não para o Agnello não para o Ney Franco né dentro das minhas limitações que me cabe a minha função Agnello você falou aí a poucos instantes sobre essa